Olá meus amigos do canal pelo céu da capital seja todos bem-vindos aqui vamos decolando aqui mais um videozinho passando aqui por cima dessa pista aqui estamos aqui na região do entre o Paranoá e o Lago Norte aqui né setor de mansões ali olha só vamos fazer um voo que vocês vão reconhecer aqui onde a gente tá passando passando aqui por cima dessa dessa matazinha aqui até chegar ali embaixo tem a pista essa pista aqui pessoal para direita dá acesso lá o Lago Norte e para a esquerda aqui a barragem do Paranoá sentido Lago Sul para a esquerda direita sentido Lago Norte vamos passar aqui vamos dar uma espiada aqui no lago vamos ver como é que essa região aqui essas condomínios por aqui olha só que bacana vendo aqui tem umas casas bacanas aqui embaixo parece que são condomínios fechados vamos tentar chegar ali perto do Lago vamos dar uma 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 passeada aqui pelo Lago Paranoá deixa eu só virar um pouquinho para cá eu tenho uma 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 partinha do Lago aqui que forma uma matazinha é um finalzinho do Lago aqui uma pontinha do Lago vamos dar uma espiada aqui nesse lugarzinho olha que lugarzinho bonito olha tranquilo sossegado em deixa eu deixa eu virar aqui um pouco para a esquerda aqui baixando um pouco o drone aqui girando olha só tá vendo aqui ó uma matazinha aqui é o Lago termina aqui olha só que legal as casas vem até o legal não sei né as casas vem até até não sei se é legal né as casas vem até o quintal das casas vem até o Lago né e o GDF disse aí é um tempo que iria impedir né os moradores de chegar até o Lago pelo que nós estamos vendo aqui ainda nessa parte do Lago as casas estão chegando pelo menos com seus respectivos quintais até o Lago e a promessa do governo era que ia desobstruir a orla ou seja as pessoas poderiam utilizar as orlas como espaços públicos mas enfim não é objetivo do canal vamos seguir nosso voo aqui que bacana que o cara fez aqui na casa dele até uma mata na casa dele aqui ó ele fez uma trilhazinha deixa eu passar para cá aqui que eu virar para cá lá trilhazinha dele meio das árvores olha que lugar gostoso para você ficar no fim de tarde igual agora ó aqui o Lago ela tem até um velho um veleiro aqui um piazinho a piscinona aqui ó aqui as piscinas das casas tá vendo as casas vão chegar estão chegando até o Lago ali parece ter um mirante uma torrezinha parece um mirante vão passar de passagem nosso objetivo não é ficar filmando a casa ninguém é só passar de passagem para mostrar essa região bonita aqui do Lago Paranoá né que como eu só repito parece que não ainda não está desobstruída né como deveria estar pelo menos sério né vamos continuar o voo por aqui a gente vai ver uma fumacinha as casas continuam aqui condomínios né lá atrás do Lago Paranoá vai embora o Lago vai embora lá na frente à esquerda vai estar a barragem do Lago né e é isso aí ó que vista bonita hein eu acho muito bonito voar aqui pelo Lago é um visual diferente não visual bonito quem não é de Brasília aí pessoal Lago Paranoá ó vendo tá aqui dentro de Brasília esse Lago bonito aqui que vocês estão vendo ó ele ele é bem grande ele pega boa parte da cidade aqui e é um dos cartões postais aqui um dos orgulhos do do pessoal de Brasília aqui tem chácaras tá vendo também olha só esse são lotes grandes mini chácaras na verdade né nessa região aqui ó lá em cima a gente vê os pinheiros floresta de pinheiros tem ali né no Paranoá vamos tentar vamos tentar voar lá em direção essa floresta parece tem uma uma casa de eventos ali em cima uma casa de festas vamos dar uma conferida aqui ó aqui a pista eu falei né que vai é sentido sentido aqui na pro do drone vai para o Lago Norte e sentido aqui na retaguarda vai para 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 a barragem olha só que linda só formou até um espelho o Lago em que a do sol tá batendo lá refletindo olha tem uma formacinha ali embaixo a coisa pegando fogo ali para virar para cá continuar seguindo a pista aqui para não perder minha minha proa eu quero isso eu quero chegar nessa casa de festas eu acho que é a casa de festas ali em cima vamos lá conhecer vamos continuar aqui o drone tá um pouco devagar o vento tá contra tô fazendo esse voo com vento contrário então o drone ele ele tem um pouco mais de arrasto né ele voa um pouco mais devagar aqui na tanto que agora nós estamos a 34 quilômetros por hora e aí era para ele estar em torno de 49 50 agora aumentou um pouquinho a velocidade ó eu baixei um pouco drone e ele pegou um pouco mais de velocidade só dá uma conferida aqui que tem uma casa bacana aqui ó olha que legal essa casa aqui ó não dá uma espiada aqui nessa essa regiãozinha aqui olha casa branca grande ali também que eu tô baixando o drone pessoal tá ventando muito de uma baixada para poder ganhar um pouco de velocidade ali em cima onde eu tava na no andar de cima ali tava tava muito muito vento né então deu uma baixada e uma estratégia para poder ganhar um pouco de velocidade sair do andar de cima dá uma baixada aí uns 10 15 metros às vezes 20 metros muda muito olha ali pessoal ali a casa de festas que eu falei vamos dar uma chegada lá para ver o local de ventos aí parece ser bonito fazer um casamento aí aqui fazer um festa de 15 anos né enfim ó pai pelo jeito a gente até vai ter uma noiva ali não é isso que chegar mais para cá para te aproximar aqui dá uma girada aqui é isso mesmo é uma noiva tirando as fotos ali do seu casamento que bacana olha todo sucesso aí toda felicidade para esse casal aí a gente deseja seja muito feliz nessa nova fase da vida de vocês olha que bonito até virou drone ela deram uma olhada a noiva também vamos passar direto né deixar a noiva fotografar a casa de festas aqui do lado também tem uma festa aqui um bar alguma coisa aqui vamos passar aqui por cima vamos tentar tá vendo aqui essa é um bar de ficar alguma coisa assim um restaurante vamos passar aqui por aqui ó tem os pinheiros aqui mas as árvores alta tentar passar aqui por cima delas mas gente delas ó olha só passei aqui por cima delas aqui já é subindo sentido para no ar pessoal é onde esse carro tá passando aqui esse carro branco aqui sei lá tá subindo aqui a direita aqui subindo aqui dá no paranói e aqui essa região aqui é da capoeira do bálsamo bálsamo é uma região também de chacras de de uma área mais não é bem rural né não diria rural mas é uma área mais bucólica né chácara são lotes maiores pessoal planta aí umas as suas seu pomar né olha que legal ali o paranói parque viu essa esse aglomerado de predinhos aqui ó é o paranói parque tá tendo um incêndio ali na na mata ali nas nos pinheiros tá vendo essa fumaça ali ó e chegar mais pra cá eu já tô bem bem mais distante aqui do ponto né é o paranói parque eu tentar mostrar aqui que eu virar pra cá para vocês vendo tá nem sempre ali atrás para virar que vocês podem ter uma visão aqui de cima lá lá o lago paranói o sol tá se pondo olha que visão linda olha só só se pondo lá atrás eu virar de novo pra cá mostrar aqui o que eu falei que eu tô tendo aqui um incêndio tá vendo aqui parece alguma coisa da caesma aqui ó não sei que que é isso aqui não se alguém souber explicar pra gente que que é essa essa construção aqui embaixo aqui aparece uma vala grande né aqui é o paranói parque ali atrás o paranói e depois para lá itapuã e aqui a floresta de pinheiros ó tá pegando fogo aí é isso aí pessoal acho que deu pra mostrar bem aqui essa região né vou agradecendo a todos aí inscreva no canal tá se gostar deixa um joinha aí e vão acompanhando nosso canal aí que sempre tem vídeos novos grande abraço a todos até mais pessoal